Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E esse possível avistamento de OVNIs foi visto na madrugada do dia 9 de junho, por volta das 2 horas da manhã, na cidade de São Paulo. E essa filmagem foi feita do celular de Maria Tereza Barbosa, no bairro Butantã. E eu compartilho com todo o meu amor, com todos vocês que acompanham, para vocês que estão chegando também aqui no canal e essas imagens são muito, muito especiais. Quando vistos por nossos olhos e principalmente quando nós conseguimos captá-las através das nossas câmeras. Então aproveitem, curtam, compartilhem esse vídeo porque se trata de algo muito especial para todos nós. Gratidão por acompanhar, gratidão por apoiar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês, para nossa amada Gaia. Gratidão a Maria Tereza Barbosa por compartilhar esse momento tão especial conosco. Um beijo no coração de cada um de vocês. Namastê. E aí Um beijo no coração de cada um de vocês. Não sei. 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 Agora começou a andar um pouquinho. Não sei. Sumiu. Sumiu. Não sei. 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 Esse barulho que a gente está ouvindo é de um caminhão de lixo que está recolhendo lixo de uma empresa que tem aqui do ladinho. Agora ele está saindo e está indo embora. O nosso objeto voador não identificado continua parado no mesmo lugar. O nosso objeto voador não identificado. O nosso objeto voador não identificado. O nosso objeto voador não identificado. Não pode ser isso. Vamos andar. Tem alguma coisa ali. Agora está andando um pouquinho. Bem devagar. Definitivamente o avião não é. Agora tem dois. Mais um. Agora está indo embora. Vai passar em cima do outro. E aí o outro fica. Parado ali. Será que vai aparecer mais? Vai ser nos próximos capítulos. Por que você não chega mais perto? Vai ficar tão longe. Já que estou filmando. Podia vir aqui perto. Está mais baixo. Mas tem o mesmo formato. Mas tem o mesmo formato. Definitivamente não é avião. ou não é avâne? Não é avâne? Não é avâne? Não é avâne? Não é avâne. Posso. Continua lá, ó, parado, não dá pra ver se é redondo, tá aqui, não dá pra ver se é nada, muito pequeno, mas são duas naves, quer dizer, dois objetos voadores não identificados, com certeza, aí esse aí vai ficar parado, vamos ver se vai aparecer outro quando ele começar a sair. Será que é a Xeliana da Mônica Medeiros? Recapitando aqui as minhas telepatias. Vem aqui mais perto. Vem aqui mais perto. Vem aqui mais perto. Não funcionou minha telepatia. Por que será que eu sou assim tão 3D? Começou a andar. Agora tá indo pra esquerda, não tá indo mais pra direita. Vem aqui mais perto. Vem aqui mais perto. Vem aqui mais perto. Vem aqui mais perto. O que custa? Vem aqui mais perto. Vem. 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 Hummm, isso aqui que vocês estão vendo é a parede do lado de fora do quarto do meu edifício. Hummm, vem aqui mais perto. Hummm, ele tá vindo, mas tá devagarinho. Hummm, ele tá vindo, mas tá devagarinho. Hummm, eu te amo. Hummm, eu te amo. Te amo esse espanhol, por supuesto. Hummm, eu te amo. Menos lejos de aqui. Um pouco mais perto. Agora, a ver. Não fala espanhol. Hello, meu amigo. Don't go away. Stay close to me. Come here. Oh, my. Come on. Don't go away. Well. Sumiu. Vamos ver se vai aparecer mais alguém. Pelo jeito eles não gostam de ingleses. Maybe American people. Stay, stay, stay. Ali é um avião, ó. Dá até pra ouvir o som. É. No more ovnis. No more ovnis. Mas a linda lua continua lá, ó. É. Sumiram. Sumiram. Sumiram mesmo. Agora não deu o brinco. Tem tanta luz na cidade, né? Mas não temos mais objetos voadores não identificados por hora. E eu vou dormir. E eu vou dormir. Last chance. Come on. E eu vou dormir. Agora. É.